E, Alfredão, o que você acredita que é preciso para chegar ao sucesso? Pagar um preço muito alto, que é dedicar mais tempo do que os outros, fazendo aquilo que é preciso fazer e não o que você está com vontade, o que você gosta muitas das vezes. Para mim, felicidade é quando a pessoa exatamente consegue construir uma agenda no qual ele faz aquilo que ele gosta para conseguir ter aquilo que ele deseja, o que ele quer. E poucas pessoas, poucas pessoas conseguem construir essa felicidade. A maioria usa o trabalho como uma plataforma para alcançar e daí sim ter dinheiro, recurso, tempo para fazer aquilo que ela gosta, para fazer aquilo que ela quer. Mas acho que o caminho para o sucesso é flertar com o fracasso, é saber capturar valor em cima dos seus erros, é conseguir estar com uma constante adaptação, é saber quais são as suas vulnerabilidades e saber lidar com elas de forma mais exposta. Então, quando você vai cada vez sendo mais essa pessoa, mais forte você fica, mais probabilidade você vai ter de construir um sucesso. E o sucesso não é um lugar, o sucesso não é um número que as pessoas podem mirar para chegar. O sucesso é algo que você precisa estar nele. Então, normalmente você não tem sucesso, você está no sucesso. O sucesso, assim como ele vem, ele vai e muito rápido, ele te tira. Então, o sucesso é como se fosse um tier onde você precisa trabalhar muito, se dedicar muito e fazer valer o seu nome, fazer parte daquela parte da sociedade ali. O sucesso, assim como se fosse um tier onde você precisa trabalhar muito, e fazer parte daquela parte da sociedade ali. Então, o sucesso é algo que você precisa trabalhar muito, e fazer parte daquela parte da sociedade ali. e fazer parte daquela parte da sociedade ali. Então, o sucesso é algo que você precisa trabalhar muito, e fazer parte daquela parte da sociedade ali. Então, o sucesso é algo que você precisa trabalhar muito, e fazer parte daquela parte da sociedade ali. Então, o sucesso é algo que você precisa fazer. Então, o sucesso é algo que você precisa fazer. E aí, o sucesso é algo que você precisa fazer.